O Goiás entrou em campo acompanhado de mulheres e crianças com a camisa do time na cor rosa. Uma homenagem às mulheres pelo dia 8 de março. Quando o juiz apitou no estádio olímpico, foram os donos da casa quem começaram atacando. Aos 10 minutos veio uma grande oportunidade, mas Lucão, de fora da área, mandou a bola no travessão. O Iporá reagiu, mas no contra-ataque com o Marcelo, a bola foi para fora. E daí em diante só deu verdão. Rafael Vaz chutou forte na cobrança de falta. Depois foi a vez do Lucão aproveitar o cruzamento do Jefferson. Na pequena área, o jogador cabeceou na trave. O time esmeraldino continuou pressionando, mas a bola só ia para fora. Foram uma, duas, três vezes. A torcida do Verdão ainda achou que a rede ia balançar nesta cobrança de falta. A bola passou por cima da barreira e foi pertinho da trave. Mas não teve jeito. Melhor era aproveitar o intervalo para ajustar as jogadas. Enquanto isso, as mulheres do time feminino do Goiás eram apresentadas em campo e homenageadas com flores. Começou o segundo tempo e a pausa parece ter ajudado os donos da casa. Aos cinco minutos, Mike fez o primeiro dele pelo Goiás e abriu o placar no estádio Olímpico. O Verdão seguiu atacando e perdeu algumas oportunidades, fazendo o Iporá reagir neste lance. Mas Marcelo Rangel defendeu, mandando a bola para escanteio. Na cobrança, mais uma chance perdida. Do outro lado, o Goiás também desperdiçava com o Vinícius, que ficou cara a cara com o gol. O time ainda perdeu um jogador. O Lucão deu um carrinho no Danilo Ribeiro e foi expulso. Fim de jogo no estádio Olímpico. Goiás 1 e Iporá 0. Foi mais um jogo que a gente saiu com sentimento, principalmente no primeiro tempo, que poderíamos ter feito mais gols. Mas durante um jogo como um todo, foi uma equipe que se comportou muito bem na parte defensiva. O time adversário teve duas oportunidades de gols, mas eu acho que a gente teve, claro, umas cinco, seis oportunidades de gols, além do gol. Pelo Campeonato Goiano, as duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana. No sábado, o Goiás enfrenta a Aparecidense fora de casa. Já o Iporá recebe o Goiânia no domingo. Antes disso, o Goiás tem um compromisso pela terceira rodada da Copa do Brasil. É na quinta-feira, no jogo de ida contra o Vasco, no São Januário.